Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Radija e eu estou aqui no canal do Salon Line para dar para vocês dicas de verão. Então, quando chega o verão, o cabelo costuma ficar mais ressecado e tudo mais. Então a gente tem que ter um certo cuidado, não é mesmo? Nesse vídeo, gente, eu vou dar algumas dicas que eu costumo fazer no verão. Eu vou deixando muito like, se inscreve aqui no canal do Salon Line, que tem várias dicas de top, vários vídeos legais que vocês vão gostar. E segue o meu Instagram, que é isso que está aparecendo aí na tela. É isso e vamos lá! Primeiramente, gente, é legal você estar hidratando bem o cabelo. Vou mostrar para vocês uma receitinha bem simples, bem rápida, tá bom? Eu resolvi misturar uma máscara bem potente com o abacate, gente. O abacate é muito bom para o cabelo. Fiquem aí com a receitinha, tá? E eu vou falando algumas propriedades do abacate. Bom, galera, eu resolvi usar essa máscara de hidratação Nutrição Power. E daí eu vou usar o abacate, gente. O abacate é muito bom. Os nutrientes e as vitaminas dele fortalecem o cabelo. O abacate, gente, também facilita o crescimento dos fios. Ele deixa o cabelo super macio, brilhoso. E ainda melhora o aspecto das pontas. Então, o que eu fiz, gente? Eu fui pinicando o abacate, né? Se vocês preferem, vocês podem estar batendo ele no liquidificador. E aí eu fui e adicionei, né? A quantidade de máscara que é ideal para o meu cabelo. E logo em seguida, gente, eu vim fazendo a aplicação, né? Depois do cabelo estar lavadinho e tal. Gente, tipo assim, vai massageando bem o cabelo. Presta hidratação para ele entrar bem, tá bom? E é isso. Aí eu deixei de uns 30 minutinhos e esse foi o resultado. Outra dica é naquele dia, né? Se você está com preguiça, não quer fazer nada no cabelo. Assim, preguiça de lavar, de hidratar. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer penteado, gente. Me ajuda muito, né? Porque ficar em calor, galera, com o cabelo solto não dá certo. Então, eu vou ensinar para vocês dois penteados que eu mais uso, tá bom? Bom, esse penteado, ele é muito rápido e simples de fazer, tá? Eu uso bastante ele. Vou usar esse creme aqui, galera. É, cachos do sonho. E daí eu vou aplicando, tipo assim, para diminuir um pouco o frizz e tal. Eu venho aqui, ó. Dou três voltas no meu cabelo, entendeu? Para ficar bem firme. Daí eu vou soltando o cacho para ficar bem soltinho. Daí eu pego uma mecha do meu cabelo e enrolo na chute para não aparecer. E aí, gente, eu vou fazer um baby resinho rapidinho, ó. Vocês podem usar a gelatina que vocês tiverem em casa. E é isso. Para o segundo penteado, gente, eu vou fazer o mesmo esquema. Aplicar o creme, né? Para diminuir o frizz. E daí, galera, eu venho com o pente fino e vou, tipo assim, encerrando o cabelo para ficar bem certinho, tá? Dou várias voltas no cabelo. E daí, na terceira, eu já prendo do jeito que eu mostrei aí. E vou soltando ele, entendeu? Para ficar bem soltinho e faço aquele baby hair. E tá pronto. A terceira dica, gente, é vocês usarem produtos que contêm, ó. Isso aqui na fórmula dele, gente. Profix, tá? Porque ele segura bem o cacho e daí vai durar muitos df e tudo mais. E também cremes que tenham proteção V, tá bom? Esse aqui é o creme para pentear cachos dos sonhos, tá bom? Então, enfim, mas não menos importante, hidratem. A gente beba bastante água, tá bom? Porque a água, galera, ela ajuda tanto nos fios. Tipo assim, você não percebe, entendeu? Mas ela vai hidratar, nutrir seus fios. Então, beba bastante água. Além de vocês, né? Estarem se hidratando por dentro e tudo mais. Então, beba uma água. Essas foram as minhas dicas de verão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e me segue lá no Instagram. É isso, um beijo a todos e tchau, tchau.